Colônias do Rio Grande do Sul Então o tema dessa nossa live agora seria Colônias do Rio Grande do Sul E vou explicar um pouquinho então pra vocês Uma introdução, por que eu estou fazendo essa live, por que a gente tem esse projeto Depois vou mostrar bastante foto pra vocês E como eu gosto de história, vou falar um pouco de história pra vocês Então acho que agora a gente pode mais ou menos começar Vou explicar pra vocês então de onde vem essa ideia, esse projeto de fazer viagens pelo Rio Grande do Sul Bom, a primeira coisa, a origem do projeto é que, vocês todos devem saber Eu sou francesa e vim morar no Rio Grande do Sul em 1990 Quando eu cheguei no início, claro que eu quis dar uma descoberta desse estado Que é quase o tamanho da França E a gente andou um pouco com Flávio pelo estado, conheci muitos lugares super bonitos Depois eu tive a oportunidade com a minha família francesa, vindo Alguns amigos franceses também, de fazer outras viagens pelo Rio Grande do Sul Então fui descobrindo o estado assim, não necessariamente perto Não sou muito fã de Gramado, depois voltarei a falar pra vocês Mas essas regiões um pouco mais longe, as partes norte do estado, sul, leste Então assim, eu fui descobrindo o Rio Grande do Sul Claro que eu achei sempre esse estado muito lindo E a outra razão também desse projeto é por causa, ou graças, a Marineide Então Marineide é uma das pessoas que está participando Marineide é uma parceira minha de muitos anos É uma amigona, é uma agente de viagem Que já há uns dois ou três anos me pediu para montar um roteiro no Rio Grande do Sul A gente faz viagens com o pessoal da empresa dela, que é de Campinas A gente já fez várias viagens na França, na Europa E ela me pediu já há vários anos a fazer um roteiro pelo Rio Grande do Sul E aí, qual era a minha limitação? Por que eu não fazia? Um deles era a questão de infraestrutura Porque eu achava que era muito limitada a infraestrutura, tanto de estrada, hoteleira E isso mudou muito, desde que eu fiz as minhas primeiras viagens dentro do Rio Grande do Sul É óbvio que isso mudou muito A gente, na realidade, vê agora no Rio Grande do Sul muitas áreas com hotéis maravilhosos Ainda continua um pouco difícil em algumas outras regiões As estradas continuam meio complicadas Mas, realmente, tem muito mais estrutura agora O Rio Grande do Sul está cada vez mais se organizando para o turismo Com um polo de gramado que atrai gente, assim, como um imã E a partir, então, desse polo de gramado Foi se desenvolvendo o turismo no resto do estado Então, realmente, a minha preocupação era a falta de infraestrutura Que está muito melhor agora E a outra limitação para fazer esse roteiro era a falta de tempo Porque eu sempre fui organizando roteiros para a França Alguns outros países agora da Europa E aí, nunca tinha tempo Então, o que aconteceu? Todo mundo sabe, teve o Covid Então, com a pandemia, tudo parou Parou para mim, parou para todas as pessoas do turismo Tudo parou E eu pensei, assim, agora, nesses meses passando Que, de repente, era a oportunidade para desenvolver esse projeto do turismo no Rio Grande do Sul E por duas razões Primeiro, porque eu tinha tempo de pensar no roteiro E tem aqui uma menina também que trabalha comigo A Vanessa Que é do interior do estado Que trabalhou na hotelaria também em gramado Que conhece bem Que se apaixona por viajar pelo Rio Grande do Sul Então, que me ajudou também um pouco a pensar o roteiro E porque, num primeiro tempo, as pessoas vão ficar um pouco medo de sair do Brasil Então, viajar dentro do Brasil Acho que, realmente, vai ser uma oportunidade, assim, muito boa nesse primeiro tempo Então, por isso que eu pensei Não, então, agora é o momento de fazer essa viagem E a outra coisa boa para nós, assim, como via rede de turismo É que essas viagens no Rio Grande do Sul Elas aconteceriam num período que a gente não leva pessoal para a França Elas aconteceriam entre novembro e março Quando a gente não leva grupo A gente leva grupo de abril a outubro Então, também seria uma forma ótima Da gente trabalhar nessa coisa de guiar Que a gente gosta tanto E aqui dentro do Brasil Então, no verão brasileiro Fugindo do inverno E fazendo uma atividade, então, aqui Então, qual é o nosso objetivo nesse projeto de viagem? É mostrar o Rio Grande do Sul Mostrar a sua diversidade, a sua história, as suas tradições, as suas paisagens Isso é o nosso objetivo Mas, a nossa, vamos dizer A minha missão que eu sinto nesse projeto Seria de fazer com que a pessoa tenha um conhecimento verdadeiro do Rio Grande do Sul Não uma coisa superficial Não uma coisa que pode encontrar em muitas outras operadoras Que estão oferecendo uns pacotes Que são mais, vamos dizer, de um turismo A gente diz um pouco assim, um turismo Instagram, sabe? Eu estou aqui falando com vocês no Instagram Mas um turismo de Instagram é um turismo para bater foto E só dizer assim, ó, eu fui E a nossa ideia não é que a pessoa possa dizer Ah, eu fui no Rio Grande do Sul A gente quer mesmo que a pessoa entenda a história do Rio Grande do Sul Tenha, assim, uma qualidade, vamos dizer De compreensão da evolução histórica do Rio Grande do Sul Que levou ao que nós temos hoje Entender quais são as áreas de produção industrial, agrícola Como o Rio Grande do Sul vive De que que vive o Rio Grande do Sul Então a minha, a nossa pretensão é poder montar um roteiro Que permite entender o Rio Grande do Sul Na sua parte histórica, geográfica e também de população Como, por que o Rio Grande do Sul chegou aonde está Então essa é a nossa ideia Fazer um roteiro que realmente seja um roteiro cultural E com isso também proporcionar experiências Dentro do convívio entre o grupo Com as pessoas que as pessoas vão encontrar Durante o roteiro Que seja, então, um convívio muito rico E que a pessoa possa voltar, assim, com essa sensação Que ela realmente aprendeu alguma coisa Ok? Então, nós vamos agora Eu vou colocar um pouco de fotografia E vou, então, não Primeiro uns mapas Para explicar as coisas do Rio Grande do Sul E depois vou botar as fotografias da nossa viagem Por quê? Eu acabei de fazer uma viagem, então, com o Vitor Porque a gente foi encontrar os lugares que a gente tinha escolhido A gente foi encontrar as pessoas A gente viu alguns hotéis, alguns fornecedores Não vou falar tanto dos hotéis e dos lugares especificamente Porque a gente ainda está fazendo um pouco uma seleção Então, vou falar muito mais das regiões que a gente viu E que vocês vão conhecer se forem viajar E que vocês vão conhecer agora por essa live Não tanto do fornecedor em si Muito mais das regiões Mas, para isso, eu vou começar Falando um pouquinho Da história do Rio Grande do Sul Porque, na realidade Para vocês entenderem Por que a gente vai fazer o roteiro dessa forma Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês O projeto De onde veio o projeto Então, eu vou colocar essa primeira imagem aqui Que é um mapa turístico normal do Rio Grande do Sul Que é muito bem feito É feito, assim, pela Secretaria de Turismo E ali, não sei se vocês conseguem ver Porque a imagem fica um pouco pequena Mas, vocês podem ver que o estado é dividido, assim Em áreas de pecuária no sul Aquelas áreas das missões bem lá no nordeste As barragens hidroelétricas A parte industrial mais perto de Porto Alegre Vocês podem reconhecer aqui a área de mate também Toda a parte do vinho E assim por diante Então, esse mapa aqui já dá uma pequena ideia Mas, claro, que ele é um mapa, assim Muito resumidão Então, eu queria mostrar Só para vocês terem uma ideia Mas, na realidade Eu quero utilizar esse mapa Para vocês entenderem melhor Como a gente pensou o roteiro Alguns de vocês devem conhecer muito bem O Rio Grande do Sul Mas, não necessariamente todos Então, o Rio Grande do Sul É um estado que tem Toda a parte norte Coberta, assim Por um planalto Uma parte, assim Mais montanhosa Que chega a uma altitude Em torno de mil metros E a parte sul do estado Que tem uma planície, assim No meio E depois Tem mais uma outra Formações Montanhosa Mas, bem mais baixo Na parte da campanha Então, grosso modo O estado está dividido Em duas regiões Norte e Sul Se a gente pega esse mapa aqui Vocês vão ver que tem uma divisão Que muitas vezes é feita Em cinco regiões O planalto meridional Que é essa parte central Que eu falei para vocês Que vem de um derramamento Bausáltico Que aconteceu Se eu me lembro bem Na era terciária Ou segunda área Não me lembro Mas muito, muito antigo Que cobre todo o estado Do Paraná Santa Catarina E norte do Rio Grande do Sul Depois a parte da campanha Que na realidade Corresponde então Mais a essa planície A depressão central E lá embaixo Vocês veem Esse escudo sul-rio-grandense Que também é novamente Uma parte mais montanhosa E o litoral do lado Então, isso são as regiões Geográficas do Rio Grande do Sul Se vocês olham Esse mapa aqui Vocês podem ver Ou isso aqui De repente mais interessante Vocês podem ver Que o estado também É dividido em dois pedaços O pedaço norte Que a gente chama O bioma da Mata Atlântica Então, toda essa parte Norte do estado Que corresponde a essa parte Mais montanhosa Aonde tem Tinha Florestas De Mata Atlântica Que depois Aos pouquinhos Foram desmatadas Hoje a gente não Encontra tanto Mas então Um bioma que corresponde Aquele com os araucárias Com essas florestas Tão bonitas E a parte sul Que a gente chama Pampas E isso até é importante Para vocês verem Porque nós Escolhemos De fazer Uma descoberta Do Rio Grande do Sul Em duas etapas Eu vou explicar Para vocês porquê E a segunda etapa Segunda viagem Ela vai se chamar Pampas do Rio Grande do Sul Que corresponde A esse bioma Que vocês vê No sul do estado Ok? E nós vamos agora Trabalhar nessa metade Norte do estado E a gente chamou De colônias do Rio Grande do Sul Por que a gente chamou Isso de colônias Do Rio Grande do Sul? Se a gente pega Esse mapa É o mapa Dos municípios Do Rio Grande do Sul E vocês podem ver Claramente Nesse mapa Dos municípios Que o norte do estado É composto De milhares De pequenos municípios Enquanto o sul do estado É composto Por grandes municípios Então a parte sul A parte dos Pampas Corresponde a essa Essa região De colonização Que foi feita Então Uma colonização Não vou explicar Isso agora Porque realmente Seria a outra parte Da viagem Mas vou falar um pouco Daqui a pouco Para vocês Então essa região Que hoje É uma região de pecuária Onde não teve Uma colonização europeia E toda essa parte Norte do estado Onde houve a colonização Então pelos alemães Italianos Que eu vou falar Para vocês Que está hoje Dividido com Todos esses pequenos municípios E que é a região Que nós vamos conhecer E que eu chamei Então colônias Do Rio Grande do Sul Porque ali A gente vai conhecer Então todas Todas não Mas a diversidade Das colônias Do Rio Grande do Sul Então isso Era uma introdução Para vocês entenderem O título Do nosso projeto Colônias do Rio Grande do Sul Ok Então aqui O que eu quero mostrar Para vocês Que é muito importante É o seguinte Então voltamos aqui Por que A viagem Começa Pela região das missões Depois vocês vão ver Pelas fotos Que para chegar Até a região das missões A gente passa Por outro lugar Mas a viagem Começa na região das missões Por uma razão Bem simples É que na região das missões Nós vamos Explicar a história Do Rio Grande do Sul E as pessoas Então teve missões Então teve missões Então nessa região A partir do início Do século XVII E isso foi fundamental Depois para a história Do Rio Grande do Sul Então eu não vou Entrar muito em detalhe Agora Porque seria uma coisa Assim super complicado De explicar Nem tem a capacidade Para fazer Mas o que eu quero dizer Para vocês É que a região das missões Onde nós vamos Ir E aqui vocês Vem nesse mapa Que são as missões Que ainda tem No Rio Grande do Sul Na verdade tem ruínas Que nós chamamos Os sete povos Das missões Do Rio Grande do Sul Então nessa história Das missões Para fazer um resumo Hiper resumão Num primeiro tempo Do início do século XVII Os jesuítos Chegam em vários lugares Depois começam Os ataques Dos bandeirantes Então os soldados Não sei se a gente Pode chamar soldados São pessoas que vêm Para pegar os índios Porque pelo que Eu li assim Num livro De história Os holandeses Estavam trancando O mercado negreiro Então como não conseguiam Mais poder Comprar escravos Da África As pessoas de São Paulo Precisavam de escravo Para alimentar O mercado De cultivo Do açúcar Etc Então eles começaram A tentar capturar Os índios Para escravizar eles E nessas bandeiras Então nessas missões Dos bandeirantes Para capturar os índios Eles vieram Até o Rio Grande do Sul E nesse momento Então os jesuítos Vão se refugiar Do outro lado Do Rio E vão deixar As missões Do lado do Rio Grande do Sul Então as missões Vão continuar Mas mais do lado Do Paraguai E da Argentina Mais tarde Em 1680 Eles voltam No Rio Grande do Sul E é nesse momento Que eles vão Constituir esses sete povos E esses sete povos Então vão existir No Rio Grande do Sul Entre 1686 Me parece que é a primeira data Até 1750 E o primeiro mapa Que eu tinha mostrado Para vocês Que era do tratado De Tordesilha Que cortava A América do Sul Em dois pedaços Um pequeno pedaço Para o Portugal Vai ser modificado Em 1750 Pelo tratado de Madrid Onde os espanhóis E os portugueses Vão se entender Para remodelar Essa parte Onde está o Rio Grande do Sul Porque é muito complicado Mas os portugueses Tinham constituído Uma colônia Em colônia de sacramento Para poder Controlar o tráfico Ou como é que se diz Controlar o comércio Que passava pelo Rio da Prata Então os espanhóis Não querem Que colônia de sacramento Seja dos portugueses Então eles vão se entender Eles vão fazer uma troca E as missões Então a região das missões Do Rio Grande do Sul Que fazia parte Da terra dos espanhóis Então eles vão fazer uma troca Os portugueses dizem Ok, a gente devolve O colônia de sacramento Mas a gente quer as missões Então toda a parte Das missões que ficavam Do lado de cá Do Rio Uruguai Então no que é hoje O Rio Grande do Sul Vai passar para o Portugal Só que o Portugal Não quer saber Dos jesuítas Então vai ter O que a gente chamou As guerras guaraníticas Então os povos Os povos vão Os povos vão Ah, eu vou Agora eu estou vendo Que eu tinha desativado Os comentários Desculpa Eu ativei de novo Se vocês querem colocar Um comentário Ou será que Deixa eu ver O que eu fiz aqui Tá, não Desculpa Agora ativei os comentários Então se vocês querem Fazer um comentário Uma pergunta pode fazer Então nessa guerra guaranítica Os portugueses vão Simplesmente assim Terminar Terminar Com as reduções jesuítas A gente poderia pensar Ah, então que influência Tem isso sobre a história Do Rio Grande do Sul Tem muita importância Porque quando os jesuítos Chegaram na primeira vez Nessa segunda vez Mas principalmente Na primeira vez Os jesuítos vão introduzir A criação de gado Também de ovelha parece Mas principalmente de gado E esse gado Que os jesuítas Vão ter trazido Vai ficar Porque quando os jesuítos Vão fugir Na época Dessas bandeiras Para pegar Os índios Quando os jesuítas E os índios Vão fugir Para o outro lado do rio Vão se refugiar Do outro lado do rio Então nesse momento O gado vai ficar E vai se multiplicar Então durante todo esse tempo Que vai durar Aproximadamente Uns 40, 50 anos O gado vai ficar Se multiplicando Quase sem ter Predação Quase Então quando Os jesuítas Vão voltar Eles vão reorganizar Um pouco melhor A criação Mas o gado Já se espalhou No estado todo E nesse tempo Então depois Das guerras guaraníticas Então ainda mais Aí o gado Está ali O gado já se Quase que vamos dizer Se tornou Um animal Local Então isso vai Explicar muito A organização Depois De toda a parte Que eu não vou Explicar hoje Porque realmente Vai fazer parte Muito mais Do nosso roteiro No sul do Brasil No sul do Rio Grande do Sul Que seria a parte Assim De toda a organização Depois das charqueadas Dos tropeiros Que vão levar Então o charque Para o norte do Brasil Então toda essa parte Assim que vai depender Depois dessa pecuária Que vai se desenvolver No século XVIII Depois adiante Mas no século XVIII E início do século XIX O sul do estado Então vai ser dividido Em grandes Grande colônias Assim Não é nem colônia Um grande território Que a gente chama Sesmaria E esses grandes territórios Então vão ser atribuídos A militares Ou as pessoas Assim que Que vão ter Trabalhado Para os portugueses Se instalar nessa região Então isso vai ocupar Grande parte do estado Então agora vou Botar para vocês Aqui um mapa Esse mapa aqui Que é muito importante Que é o mapa Então da colonização Do Rio Grande do Sul Toda a parte amarela É a parte Aonde então foi As pessoas foram Vindo ocupar O Rio Grande do Sul A partir Basicamente Do século XVIII Porque até o século XVIII Fora da região Dos jesuítas Assim tinha muito pouca População No Rio Grande do Sul Então vai vir Mais pessoas A partir do século XVIII Mas vai ser Uma população Muito pequena Muito pequena Em 1800 Aqui eu vou botar Para vocês um mapa Aqui ó Peraí que eu tenho Que achar o mapa certo Porque eu coloquei Vários mapas aqui Com a população Vamos ver se eu vou Achar o mapa certo Eu coloquei um Aqui por exemplo Vocês podem ter uma ideia Que em 1800 Que em 1800 O estado é dividido Em um imenso município De Rio Pardo Um pequeno município Assim Um município De Rio Grande Depois um município De Porto Alegre E lá em cima Santo Antônio da Patrulha Eu acho que o nome Não sei porque Está cortando um pouco A imagem Então assim O estado ainda Não está muito habitado Em 1800 Eu tinha aqui colocado Uma coisa da população Em 1800 Mas acho que Aqui 1872 E aí o que é que acontece Então no século XIX Que vai modificar Que o estado Vai mudar totalmente De figura No século XIX Vão começar as imigrações Então dos europeus Para o Rio Grande do Sul Também não vou entrar No detalhe Mas vocês todos sabem Que a Europa No século XIX Passa por grandes Modificações Tem muitas Tem a Itália Que vai se unificar A Alemanha Também vai se unificar Tem muitas guerras Dentro da Europa No século XIX A gente fala Das guerras do século XX Mas também teve Várias no século XIX E tem muita miséria Na Europa Então Também pode ser Que seja porque Tem uma pressão demográfica Muito grande Porque no século XIX Com o melhoramento Da medicina As pessoas vivem Muito mais Então de repente A população Dá uma explosão E não tem o que fazer As pessoas não tem O que fazer na Europa Então tem um grande Movimento migratório Dos europeus Para o novo mundo Então para os Estados Unidos Para México Para América do Sul Para o Brasil E nessa imigração Então dos europeus Para o Brasil É feito Uma propaganda Do Rio Grande do Sul Uma propaganda Realmente uma propaganda Para que os europeus Venham para o Rio Grande do Sul Para ocupar o território Do Rio Grande do Sul Que é muito pouco povoado Então o Rio Grande do Sul Vai propor Aos europeus Uma estrutura Muito boa Para eles virem Eles vão oferecer Lote de terra Eles vão oferecer Muitas vezes Ferramentas Semente Estrutura Vão receber Os colonos Assim da melhor Forma possível Então durante 100 anos 100 anos Os europeus Vão vir Colonizar o Rio Grande do Sul Então num primeiro tempo Aqui Vou botar de volta Essa aqui para vocês Num primeiro tempo Vai haver Uma colonização Dos alemães Então aqui Vocês podem ver Essas manchas aqui Amarelas Laranja amarela Mais perto de Porto Alegre São as primeiras terras Que são distribuídas Para os colonos Para os imigrantes Alemães Esses imigrantes alemães Esses imigrantes alemães Eles vão se instalar Nas melhores terras Que tem Porque na realidade Nessa parte Acima de Porto Alegre Que seria A base desse planalto Não é bom Para a pecuária Para soltar o gado Já é montanhas Já é um relevo Mais complicado Porém É umas terras Muito fértil Porque elas são Na base Dessa Desse Como é que a gente chama Planalto Do norte do estado Então terras muito ricas E muito perto de Porto Alegre Então na realidade Vamos dizer que os alemães Pegaram as melhores terras A gente pode dizer Então primeiro Os alemães vão chegar A partir de 1824 Me parece E até os anos 1870 Mais ou menos Os alemães vão vir No estado Depois Na mancha roxa Vocês podem ver Que os italianos vão chegar E os italianos Como vocês podem ver No mapa Eles vão chegar Em dois lugares Eles vão chegar Acima dos alemães Então nessa região Assim de Bento Caxias E um pouco mais Para cima Que já são terras Mais longe De Porto Alegre Que são terras Mais íngremes Mas Com uma floresta Mais densa Então um pouco Mais difícil Para eles Cultivar Etc E eles vão Quando vão Então começar Eles vão chegar Desculpa Entre 1875 Os primeiros Até 1925 Mais ou menos Então durante 50 anos Mais ou menos Os italianos vão chegar E quando eles vão começar Então a produzir A se organizar Eles vão utilizar Toda a intermediação Dos alemães Que estão no meio do caminho Porque os alemães Chegaram primeiro Se estruturaram Depois chegam os italianos Então quando os italianos Vão começar a produzir A se organizar Eles vão utilizar As estruturas dos alemães Para poder Como é que eu vou dizer Melhorar De 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 situação Econômica Etc Então os alemães Nessa situação Eles vão ainda Tirar proveito disso Porque eles vão ficar Responsáveis do comércio Então A gente vê Que nesse momento Toda essa parte Assim Que os alemães Ocupavam Essa parte de São Leopoldo Novo Hamburgo Canoas Essa região Que fica entre A Serra Gaúcha E Porto Alegre É uma região Que vai enriquecer Muito Porque A riqueza Que é gerada Pelos novos Colônios italianos Vai enriquecer Ainda mais A colônia alemã Então hoje A gente vê nitidamente No Rio Grande do Sul Essa parte Que está logo acima De Porto Alegre Que é uma região Realmente muito Muito rica E logo acima A região italiana Então que demorou Um pouquinho mais Para se desenvolver Depois vocês podem ver Nesse mapa também Toda essa mancha Rosa lá em cima Que seria A imigração Que aconteceu Um pouquinho mais tarde Que eles chamam Imigração mista Ali veio poloneses Veio Filhos de italianos E de alemão Que precisavam Terras novas Então foram Mais para o norte Do estado Aí veio holandês Veio sueco Veio suíços Então assim Foi uma imigração Mais misturada E mais recente Porque ela aconteceu Ainda nos anos 40, 50, 60 Tá? Então assim Vou mostrar só Para vocês A evolução da população Tinha mostrado Para vocês Como era Então em 1872 Vocês podem ver Que em 1920 A população Já está crescendo Nessas regiões Assim de imigração Da colonização Aqui Para isso Que era mais antiga Então Para vocês compararem Aqui nesse período Tinha bastante população Perto de Porto Alegre E na região Que tinha sido A região das missões E que ainda tinha Então uma parte populacional Um pouco mais importante A partir da imigração Então Dos alemães E dos italianos Então a gente vê Um crescimento Bem forte da população E aqui Se a gente olhar A população de 1950 Então esse crescimento Da população Na parte norte Do estado Aonde foram Então os Últimos Imigrantes Depois aqui Em 1980 Aí a gente vê Uma inversão total As pessoas saem Do campo E vão para a cidade Então a gente vê Ali Porto Alegre Assim Bem importante Eu não entendo Muito bem Por que tem essa mancha Tão forte em Bagé Não sei por que tem Tanta gente em Bagé Eu não Não entendi muito bem Assim Mas A gente vê Principalmente Assim A concentração Da população Na parte Da cidade grande E aqui seria Então a situação Hoje Então a situação Hoje A gente vê Um polo Bem importante Na Serra Gaúcha Que seria Aquela mancha Acima de Porto Alegre Então a mancha De Porto Alegre Porto Alegre Toda a região Ao redor de Porto Alegre Depois a mancha Bem forte De Caxias Gramado Bento Toda essa região Assim da Serra Gaúcha Lá em cima Seria Passo Fundo Que é o centro Da região de produção Agrícola do norte Do estado Santa Maria Que é aquela mancha No meio do estado Que é uma região Que tem muitas universidades Um polo militar Muito importante Tão bastante população E lá embaixo O polo de Rio Grande Com Porto Pelotas Que é uma cidade Que também É bem importante Assim na economia Agrícola dessa região Então aqui vocês Têm uma ideia De como está A distribuição Da população No Rio Grande do Sul Hoje Ok Então agora Vou falar Já falei bastante Espero que vocês Conseguiram mais ou menos Assim Entender Assim O que eu expliquei Desse histórico Do Rio Grande do Sul E mostrei muito isso Para vocês Porque Eu acho que É importante Vocês entenderem O que nos levou A visitar Tal ou tal lugar Da região O que a gente Queria mostrar Quando a gente Fez esse tour Por que a gente Vai em tal lugar Tal lugar Eu acho que Entendendo Como o estado Foi colonizado Em que período Ele foi colonizado A gente vai entender Melhor depois O resto Então dessas imagens Então Eu não coloquei Eu, meu Um mapa Com um Mais ou menos Vamos dizer O roteiro Que vai ser feito Assim Por essas imagens Então vocês vão ter Que me seguir Mais ou menos Pela cabeça Porque eu não Coloquei o mapa Com os lugares Ok Mas assim Nós começamos Então a viagem Indo para o nordeste A região das missões Que fica no nordeste Do estado E nessa subida Para a região do nordeste A gente passa Primeiro Pelo centro do estado Para essa depressão central E uma das cidades Emblemáticas Desse lugar É a região É a cidade De Santa Cruz Então aqui Eu botei uma foto Linda de Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz é uma região Então dessa imigração alemã Que eu falei para vocês Essa imigração alemã Da final do século XIX E hoje Santa Cruz É uma das cidades Assim com maior IDH Do Rio Grande do Sul As pessoas vivem muito bem ali Tem uma Sistema educacional É bom Todo mundo tem assim O emprego Tem bastante emprego Por que tem bastante emprego? Porque essa região Ela se especializou No cultivo do fumo E na produção de cigarro Não tanto de cigarro Tem algumas empresas Mas principalmente Na preparação então Do tabaco Para exportar Para as empresas Que vão depois fazer o cigarro Então em Santa Cruz Tem muitas empresas grandes E tem toda a parte Na parte rural Na colônia Toda a parte de produção Do fumo Então a produção do fumo E as empresas de processamento Do tabaco Ok? Então isso é uma coisa Bem importante de Santa Cruz Aqui eu coloquei uma foto Aqui vamos ver se eu consigo achar Porque às vezes as minhas fotos Eu me misturo um pouquinho Eu tinha uma foto aqui Aqui Do cultivo então do fumo Agora no mês de Estou perdida Agosto No mês de agosto Eles recém plantaram Então a gente vê as plantas pequenininhas Quando a gente vai no verão É muito bonito Porque o tabaco Está muito alto Então fica bem bonito Assim de ver O tabaco Assim crescendo Ok? O fumo crescendo Então Ah e também A Jack está me dizendo Que tem uma cuca ótima Em Santa Cruz Então cucas tem É verdade Que Santa Cruz Diz que é a capital Das cucas Então com certeza A parada em Santa Cruz Vai incluir uma Uma degustação De cucas Tá? E aí a gente segue Então para dentro Do estado E a gente vai Para uma área Que se chama Quarta Colônia Não vou botar de volta Aquele mapa Da colonização Mas tinha uma manchinha Da imigração italiana Nesse lugar do centro do estado Essa tal da Quarta Colônia Ela fica perto de Santa Maria E é um lugar de imigração Então italiano Que desenvolveu uma rota Que eles chamam Rota da gastronomia Rota da imigração E da gastronomia Então é um lugar bem bonito Que fica perto de Santa Maria Onde a paisagem Começa a mudar Porque quando a gente Está na depressão central A gente vê uma paisagem Relativamente plana Quando a gente entra Nessa quarta colônia A gente começa a entrar Nos contraforços Do planalto Não me lembro Como é que é o nome Assim Planalto do centro Do norte do estado Então a gente Começa a ver Uma paisagem mais bonita Com um pouco de floresta Nos morros Bastante vegetação Assim IP em flor Agora nessa época E pequenos guilarejos Muito bonitos Então ali Nesse passeio A gente deu uma parada Num lugar que se chama Silveira Martins Silveira Martins É uma colônia italiana Ali Que tem um restaurante Muito bom Tem várias opções Que eles consideram Então dessa rota Da gastronomia E para nós Para o roteiro Que a gente fez Que a gente fará Com o grupo Fica na metade Do caminho Para ir até As missões Até A região De São Miguel Das missões Então O nosso A nossa próxima parada É São Miguel Das missões Então Por que a gente vai A São Miguel É porque É a única Missão Jesuíta Que ainda tem Vestígios Assim Consequentes Que tem alguns lugares Tem uns pedaços De muro Nas outras Nos outros sete povos Em São Miguel Em São Miguel Ainda tem As ruínas Da igreja Que é belíssimo E do lado Da ruína Que vocês podem ver Aqui nessa foto Ainda tem um pouco De estrutura Das casas Dos índios Não me lembro O nome Me escapou Mas o lugar Onde eles cuidavam Dos órfãos Das viúvas Tem um nome O nome me escapou Agora E então Na redução Eles chamam redução Inclusive Vou explicar para vocês Por que Essas cidades Jesuítas Se chamavam redução Porque O número de pessoas Era limitado Eles queriam Fazer estruturas De cidades Assim Com máximo De sete mil pessoas Na realidade Às vezes Passou um pouquinho Desse número Não me lembro Se era sete ou nove mil Eu sei que Algumas reduções Chegaram a ter Doze mil pessoas Mas a ideia Era de ficar Num número Relativamente pequeno De pessoas E todo mundo Morava Nessa estrutura Que era ao redor Da igreja Então tinha igreja Tinha uma praça Grande no meio E tinha as casas Dos índios Tinha as escolas Onde eles aprendiam O latim A escultura E a música E foi uma experiência Que durou Mais ou menos Setenta e cinco anos Setenta e cinco anos Entre mil seiscentos Oitenta e mil setecentos Cinquenta De civilização Quase que Vamos dizer Perfeita Porque as pessoas Os jesuítas E os índios Tiveram uma troca Mútuo Os índios Ensinaram muitas coisas Também para os jesuítas Os jesuítas Ensinaram muitas coisas Para os índios E era uma sociedade Que vivia Protegendo os mais fracos Que eram os órfãos As viúvas E organizando então O trabalho em comunidade E criando assim Coisas maravilhosas De ar Coisa extraordinária De ver Eu só vou pedir ajuda Para o Vitor Vitor eu preciso me conectar Aqui porque eu estou Ficando sem bateria Se tu puder pegar o cabo ali Obrigada Então fiquei um pouco mais escuro Aqui porque eu botei embaixo Para não gastar muita energia Mas a gente já vai botar Um pouco de energia Aqui estou vendo Que a Rose está me perguntando Quando será feita a programação Eu vou falar depois Mas o projeto é para novembro Então Em São Miguel das Missões A gente visita então Esse sítio Arqueológico Vamos dizer Esse sítio histórico Com as ruínas que tem E ali então A gente faz Essa visita Com uma guia Que vai nos explicar Então toda a história E a gente vai visitar também Olha aqui O museu Aqui Acho que nessa foto Não é nessa foto Mas eu vou achar a foto Aqui Vocês podem ver Que além da igreja Então tem um museu Que foi feito assim Por Lúcio Costa Nos anos 1940 Onde tem os acervos Então de obras De obras barrocas Feitas pelos índios É realmente uma coisa Muito interessante Muito bonito De vivenciar E de noite Tem um espetáculo De som e luz Que não aconteceu agora Porque está Nesse período do Covid Mas eu já vi O espetáculo Algumas vezes E é uma coisa espetacular É muito lindo mesmo Muito lindo E a gente chora A gente chora Porque é tão bonita A maneira que é apresentada A gente entender Essa história E realmente Vale a pena Essa apresentação Aí a ideia É que no dia seguinte A gente vai ficar Dois dias na realidade Lá nas missões Para ter tempo De ver direitinho E depois Quando a gente vai sair Então de São Miguel Nós vamos passar em Santo Ângelo Está procurando O carregador É Isso Aqui Então Desculpa Me perdi um pouco Em Santo Ângelo Vocês estão vendo Essa imagem Aqui da Catedral de Santo Ângelo O interessante É que a Catedral de Santo Ângelo Ela foi feita Em 1930 Mas ela foi Ela foi reconstruída Já teve Várias catedrais Nesse lugar Inclusive na época Das missões A igreja jesuíta Ficava nesse lugar Mas em 1930 Quando eles vão reconstruir A igreja Eles vão reconstruir ela Exatamente Sobre o plano Da igreja de São Miguel Das missões Então é muito interessante A gente visitar A Catedral de Santo Ângelo Porque a gente conhece Como era a Catedral de São Miguel Então isso também É uma coisa muito interessante De fazer E a outra coisa Que nós vamos ver ali Vamos ver se eu acho a foto Essa aqui É um pórtico Que tem lá em Santo Ângelo Onde são representados Os 30 povos Das missões Então a guia Também poderá nos explicar bem Essa questão dos 30 povos Que fica em diferentes lugares Do Paraguai Argentina E do Rio Grande do Sul Ok Aí depois disso A gente vai Seguir o caminho Saindo da região Das missões E voltar pelo norte Do estado Por uma região Que a gente chama A região da produção Inclusive tem a estrada da produção A região da produção Que são toda essa cidade Do norte do estado Queijui Carazinho Passofundo Etc Que é a região Onde se desenvolveu Uma agricultura De altíssimo rendimento Vocês podem ver Nas paisagens São paisagens De cochilhas Mas quase plano Plano não dá pra dizer Mas muito propício Para agricultura Para cultivo de cereal E nessa região Firmando o trigo Porque nós estamos no inverno E a pequena safra É o trigo O resto do ano A gente vê a soja Então em novembro A gente vê a soja Em flor É muito lindo Não sei se está em flor Mas a gente já vê a soja Então essa agricultura De precisão Ela permite Um manejo Muito melhor Em relação A Como é que eu vou dizer A A questão ecológica Porque na realidade É o aproveitamento Do solo Da melhor forma possível Com a perfeita utilização Assim dos produtos Que precisa Então É uma forma Hoje De desenvolver A agricultura Com a melhor Preservação Possível Do Do meio ambiente Então É uma coisa muito importante Que está acontecendo No Rio Grande do Sul É o celeiro do Brasil Exatamente Ainda é o celeiro do Brasil Essa região do Rio Grande do Sul E É uma coisa Assim Realmente Muito Muito legal Tá Então nessa região De Nometoque Inclusive aqui Vou botar uma foto Para vocês aqui Porque isso é muito legal Olha só Nometoque É uma região que teve Imigração holandesa Eu não sei quantos holandeses Vieram para lá Mas os que vieram Foram muito importantes Porque foram eles Que desenvolveram Então muito Dessas indústrias Que tem lá De fabricação De material De plantio Principalmente Tem uma empresa Que se chama Estara Que faz essas coisas De plantio direto Etc Então A pujança Dessa agricultura Do norte do estado É algo que realmente Impressiona Então A gente não pode Vim no Rio Grande do Sul Sem ver Esse norte do Rio Grande do Sul Essa produção agrícola Porque é uma coisa Assim Que representa Quase um terço Do estado Um quarto Do estado E que traz Muita riqueza Para o estado Ok Então A partir dessa região A gente depois Dá um pulo E a gente vai Para a região Que é a região Da erva mate Então na região Da erva mate Eu descobri Eu descobri A região da erva mate E faz todo o sentido A gente passar um dia inteiro Para falar da erva mate Porque a erva mate É realmente A alma do Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul O meu filho Fez esse comparativo A erva mate É o que O que identifica O Rio Grande do Sul Porque a erva mate O mate O chimarrão As pessoas tomam Na colônia italiana Na colônia alemão Na campanha Nessa região Do Planalto Em Porto Alegre Na praia Todo gaúcho Toma chimarrão Então a unidade Do Rio Grande do Sul Você faz em torno De um bom chimarrão Então era muito importante A gente achava Muito importante Realmente Você mostrou Uma visita Uma descoberta De região do Rio Grande do Sul Muito interessante Essa da erva mate Então aqui A gente foi visitar Essa empresa Na tomate Que a gente Adorou Nos fomos super Bem recebida É o único Que eu vou dar um nome Porque eu tenho certeza Que eu vou ir lá Porque o pessoal Nos recebeu super bem Eles tem Uma estrutura muito boa Porque além do processamento Aqui Vou mostrar pra vocês A gente vê o lugar Onde eles fazem Não é bem Uma queima da folha Mas é pra secar Ela Depois ela é moída Aqui a gente vê Quando chega aqui Dos produtores Aqui as folhas Além disso Eles tem um erval E eles nos explicam No erval Por que tem Erva mate Que é plantada Aqui Debaixo das árvores Qual é a vantagem De plantar De usar Uma folha De erva mate Que nasceu De uma árvore Na sombra E não no sol Aqui depois a gente foi Fazer um tour Pela rota Do mate E nessa rota Do mate Então ali A gente via Essa coisa Assim De De ter A planta No sol Que já dá Uma folha Com outro gosto Então tudo isso Eles realmente Assim Explicam Então isso é uma coisa Assim Bem interessante Assim A Marta Tá me perguntando Em qual cidade Fica isso Então Esse O centro Do mate É arvorezinho Eu acredito Que o nome Da cidade É por causa Da erva mate Porque a erva mate Ela é Numa 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 Pequena Cidade Assim Essa cidade Arvorezinha Concentra A maior Quantidade De Indústria De processamento Da folha De erva mate Então acho Que é por isso Que a cidade Se chama Arvorezinha Porque como Vocês podem ver Nessa foto Até parece Que eu tô Batendo foto De oliveiras Mas não São erver Erva mate A erva mate Eles podam a árvore Para utilizar Só os rebrotos Então Ficam umas árvores Pequenas Umas arvorezinhas Então de repente Por isso que a cidade Se chama Arvorezinha Ok Então O que é bonito Ali seria O que nós Vamos programar É visitar Essas fábricas Que processam Que explicam A diferença Assim Por que Que tem que Processar Dessa forma Por que Que a erva Tem que ficar Na sombra Ou não Então tudo isso É super interessante E depois Entrar na colônia Assim Passar Nesses lugares Onde estão Plantadas Os ervais E ver Que essa região Que é uma região Bastante grande Assim Do Rio Grande do Sul Uma miolinha Assim do estado Onde é plantada A erva mate Nessas coxilhas Me lembrou muito Quando eu estava Andando por essas estradas Me lembrou a Colômbia Com a Com as suas Os seus cafezais Então são paisagens Muito bonitas E uma coisa interessante É que eles associam Com a erva mate Eles associam Nogueira Nose Pecan Então Para fazer sombra Para a erva mate Porque é melhor Então alguns produtores Optam para fazer Nose pecan E erva mate Então é super interessante Assim É super legal Essa parte Ok Então depois da erva mate A gente acaba chegando Então na região De Bento A região Da Serra Italiana Ok Porque se a gente Se vocês Pensam o roteiro A gente foi direto Até o leste do estado E a gente foi voltando Então na região Da produção Que será O centro norte Do estado Depois a gente Entrou nesse Centrinho Que é a região Da erva mate E a gente Chegou já na parte Mais oeste do estado No norte Na parte Da montanha No oeste do estado Que é a região italiana Então na região italiana Eu tenho algumas fotos Aqui Aqui é uma ponte Assim de travessia Do rio das antas Mas aqui Uma barragem Que tem no rio das antas Aqui vou mostrar também Aqui se eu consigo achar A paisagem do rio das antas Então a parte italiana Ela tem paisagens naturais Assim muito bonitas Porque é uma região Uma região Que tem essas montanhas Realmente muito bonita Mas as pessoas Não vão tanto nessa região Pelas paisagens As pessoas vão na região De imigração italiana Muito mais por causa Do vinho Porque a região italiana Então ela desenvolveu Desde a vinda dos italianos A vitivinicultura Então nessa nossa estadia Em Bento Nós vamos fazer Visitas de vinícolas E a nossa ideia É na realidade De fazer duas visitas Fazer uma visita Assim que seria Vamos dizer Mais Glamorosa Assim mais De uma estrutura De vinícolas Assim mais Mais chique E a outra Fazer uma visita Numa vinícola Mais Colonial Então existe Várias opções De visita Mais colonial Tanto em Montebello Vale dos Vinheiros Em Pinto Bandeira Então tem vários lugares Onde a gente pode ver Uma vinícola Um pouquinho mais Colonial No sentido Que a estrutura Lembra um pouco mais Assim Como foi feito Não quer dizer Que o vinho Vai ser um vinho Colonial Daqueles doces Não Vai ser um vinho De alta qualidade Porém com uma estrutura Ainda tradicional Que a foto De algumas vinícolas Que tem estrutura Assim super Super linda Super Moderna Assim Eu vou ver Se eu consigo achar Mas não sei Se eu vou conseguir Porque Eu vou ver se eu consigo achar Aqui por exemplo Esse aqui é um Wine Garden Que tem Aqui no caso É na Cave Gás Mas a Dom Giovanni Tem também A Salton tem também A Miolo tem também Então tem muitas vinícolas Maravilhosas Então De espumante Realmente Aqui é mais De espumante Então Tem muitas vinícolas Para fazer degustações De altíssimo padrão E de um lugar Assim Sempre super charmoso Então Isso a gente vai fazer Porque Os italianos Assim Da Serra Eles conseguiram Assim Realmente desenvolver Agora um novo turismo Que é de experiência Que a pessoa tem Essa oportunidade De degustar De conhecer E de ficar Em lugar belíssimos Então realmente Opa Deixa eu ver Se eu consigo aqui Ah Eu vejo que tem Um monte de perguntas Mas Eu vou pegar as perguntas No final Ok gente Eu vou terminar o roteiro E depois Eu vejo as perguntas Com vocês Ok Então aqui Eu só tinha Aqui Eu queria mostrar também Isso para vocês Nessa região italiana Também tem bastante Árvores frutíferas Então as paisagens Também são bonitas Com pessegueiro Os macieiros Então Muito bonito também Essa questão De paisagem Aqui por exemplo Seria na Vila Argenta Que já é uma Empresa maior Com uma Uma grande produção Eles tem uma estrutura Também para receber Maravilhosa Flores da Cunha Então na região Da Serra Italiana Realmente tem Tem muitas opções Ok Depois dessa região Então italiana O que que nós vamos fazer Nós vamos ir Até Sim Dormiremos Em bento Na realidade A ideia Ainda não está decidida É bem provável Que seja no Vale dos Vinhedos Mas a parte Assim da hotelaria A gente ainda está Determinando E a questão da alimentação Fazer uma coisa Até bastante interessante Porque a região de Bento Ela é muito famosa Para a indústria moveleira Então nos vamos Certamente conseguir Fazer uma visita Muito especial Numa das grandes Indústrias De fabricação de móveis Do Rio Grande do Sul E isso é uma coisa interessante Claro Não vai passar muito tempo Na fábrica Não é objetivo Mas é para entender Assim Como isso traz riqueza Para o Estado Para entender Como isso Foi evoluindo Dentro da história De Bento Do Rio Grande do Sul E associar isso Com as plantações Gigantescas Que nós vamos ver Nos campos De cima da Serra De Pinos Porque Para fornecer Toda essa indústria Moveleira De Caxias De Bento Precisa Muitas árvores Então A gente vai Quando a gente pega Essa estrada Dos campos De cima da Serra A gente vê Essa região Aí eu tenho uma foto Aqui Mas a foto que eu tenho É mais Na primeira parte Dessa estrada Que a gente chama Estrada do Sol Que é muito bonito Não é tanto Na parte da civil cultura A parte Com a plantação De árvores É um pouquinho Mais ao norte Essa foto ali Logo depois De Caxias Assim lá Por Lajeado Grande Nessa área ali São campos De pecuário Mas se a gente Vai mais para o norte Mais para a região De Cambará Bem nos campos De cima da Serra A gente vê Muita plantação De pinheiros Então Isso é uma coisa Muito importante Para entender Por que tem tantos Pinheiros plantados lá É muito ligada Com essa indústria Moveleiro Que tem Em Bento Em Caxias Ok E aí nesse dia A gente vai chegar Então No Pará do Sul Então No Pará do Sul É aquela cidade Que fica Então Lá na região Que tem os parques Dos quênios Então tem dois Parques dos quênios Tem o parque Da Serra Geral É o parque Dos aparados Da Serra Os dois Ficam perto De Cambará Então Em Cambará Também Isso já está decidido Onde a gente vai ficar Porque tem muitos hotéis Até em Cambará Tem um muito bonito Que é As cabanas Como é que é o nome Vitor Daquele Parador Parador Da Casa da Montanha Alguma coisa assim Mas é muito caro E é uma estrutura Um pouco complicada Então Esse hotel ali Que depois Colocarei no roteiro Assim Que é um dos hotéis De Cambará Fica do lado De um lago Tem um restaurante Que serve truta Então é um lugar Encantador Então Por isso que eu boto Essa foto Para vocês Então a partir De Cambará A gente vai fazer O passeio Para conhecer Então Esses Canyons Ok E para ir Até os canyons A gente vai passar Por estrada Aqui só vou mostrar Essa foto Que eu tinha esquecido Aqui da região de Benta Onde tem As videiras Mas também tem Aureaucara Porque a Aureaucara Tem na metade Do estado Você lembra Do bioma Do norte do estado Então tem a Aureaucara Em muitos lugares Mas o que eu queria Mostrar para vocês Aqui Se eu conseguir É esse aqui Essa estrada Então para a gente Ir até os canyons É uma estrada Que vai atravessar Essas reservas naturais Muito bonito Até eles dizem Para andar devagar Para não atropelar animais É muito bonito Com muitas araucaras E outra vegetação Até a gente chegar nos canyons E os canyons Todo mundo já ouviu falar Todo mundo sabe É obviamente Um lugar Um ponto altíssimo Do roteiro Essa foto aqui É do roteiro Do canyons De fortaleza O canyon de fortaleza Ele na realidade É um pouco complicado No sentido Assim De um turismo Normal Ele é mais Assim Para um turismo De trilha Porque para Conseguir ver Essa vista Que vocês veem aqui Ou aqui Por exemplo Acho que tem mais Uma foto aqui Que eu coloquei Aqui Desses canyons Aqui ó Para ter essa vista Dos canyons Tem que subir Naquele morro Que está ali do lado Entende Então é uma caminhadinha Assim de mais ou menos Uma meia hora Então é um pouco puxada Então a gente irá Certamente No canyon de Itambezinho Que é um canyon Com acesso Muito mais fácil A caminhada é plana A vista também Dos canyons É muito linda Até o canyon de Itambezinho É mais impressionante Que ele é mais vertical Assim uma fenda Mais estreita Então a ideia É mais de visitar O canyon de Itambezinho Ok Então isso é um passeio Assim pela paisagem Para o interesse Da paisagem É realmente belíssimo E saindo de Itambezinho Nós faremos uma parada Em Cambará Ainda Num lugar Assim Que a gente descobriu Que a gente adorou Assim Nesse senhor Aqui nessa família Querida Eles tem uma Uma estrutura Assim Colonial Típica Dessa região Assim Que é uma região Que eu falei Para vocês De pecuário Onde tem a possibilidade Então da gente Fazer um super churrasco Assim Aquele churrasco Na vala Aquele que eles Vão fazer O fogo no chão E vão fazer um costelão Então isso vai ser Também uma coisa Muito legal De descobrir Essa parte da culinária Do Rio Grande do Sul Que seria um churrasco Tradicional Ok E nesse Nesse lugar deles Muito bonitos Tem uma cascata Muito linda Então Realmente assim Esse lugar é super bonito Em Cambará do Sul Ok E depois disso O cânion É fronteira com Santa Catarina Exatamente Os cânion Na realidade Eles tem a parte de cima Eles tem a parte de cima Que é Que pertence Ao Rio Grande do Sul E a parte de baixo Que pertence Ao Santa Catarina Ok Então Depois Dessa parada Para fazer um churrasco Bem gaúcho Nós vamos dar Uma pequena parada Também em São Francisco de Paula Essa foto ficou cortada Não ficou muito legal Mas São Francisco de Paula Ou São Chico Para os íntimos Ela fica Na região Que a gente chamava Dos tropeiros Porque é por ali Que passavam Todos os tropeiros Para levar o charque Lá para cima Então é uma região Então é uma região Bem tradicional Tem uma história Muito legal Que a gente vai contar Para vocês Numa livraria Muito legal Que tem lá Então isso É muito legal Em São Chico E depois Então nós vamos Chegar em Gramado Em Gramado Não coloquei foto Porque Gramado Todo mundo conhece Mas eu só coloquei Essa foto ali Que mostra as paisagens Magníficas Que tem em Gramado Porque Gramado Fica na parte Bem alta Do estado Em Gramado A gente vai fazer o passeio No Caracol Que é um parque Muito bonito Com cascata Então realmente Gramado e Canela Tem paisagens Belíssimas Aqui estou mostrando Para vocês um pouco O interior Do estado Das colônias De Gramado Que são super bonitas Então realmente Gramado Tem atrativos De interior De paisagem Mas todo mundo Gosta de Gramado Pela estrutura Mesmo da cidade É uma estrutura De lojas Muito bonitas De restaurante Muito bonito Então realmente Gramado vai ser O último ponto Do nosso roteiro Para que as pessoas Possam curtir Essa parte Eu diria mais Tradicional do turismo Do Rio Grande do Sul E depois a gente vai descer Para Porto Alegre Passando pela Rota Romântica Então passa por Nova Petrópolis Passa por Morro Reuter Que é um lugar Super bonito Conhecido pelas Lavandas Então tem muitas coisas Assim Bem bonitas Nessa descida Da região Da Serra Alemã Para Porto Alegre Então isso mais ou menos É o nosso roteiro Ok Então espero que vocês Conseguiram mais ou menos Me acompanhar Foi um pouco corrido Para falar tudo isso Para vocês Esse roteiro A gente vai montar ele Em oito dias O nosso projeto De sábado a sábado A gente quer fazer A primeira viagem Então no mês de novembro E agora eu vou dar Uma olhada Então nas perguntas De vocês Para ver o que Que eu tenho que responder Tá Então Alguém pergunta Qual é o padrão Dos hotéis Isso na realidade Não está ainda Já Escolhido Assim A gente vai fazer Uns hotéis bons Um hotéis quatro estrela O que não está decidido E quais hotéis Vão ser escolhidos Então o padrão sim O padrão vai ser Hotéis De quatro estrela Então Infelizmente O quatro estrela No Rio Grande do Sul Não é uma coisa Tão regular Tem alguns lugares Como por exemplo Gramado Caxias Benta Onde vai ter Uma hotelaria super boa E alguns outros lugares Onde é um pouquinho Mais simples Não sei porque Que tem um tempo Aqui está me marcando Um limite do tempo Não sei muito porquê Porque nunca teve Limitação de tempo Mas Se por acaso Cortar Não se preocupe Que eu entro de novo Para a gente poder Continuar Responder as perguntas E tudo Ok Tá Então Será comercializado Por agência de viagem Sim Isso não Não tem problema Depois deixa eu ver As outras perguntas Então É isso É isso As perguntas Assim Que seria importante Responder Seria sim Vai ter a possibilidade Das agências Assim fazer Essa Comercialização Mas Então Alguém pergunta Etero Se é possível Fazer esse roteiro Em oito dias É verdade Que a gente poderia Com certeza Fazer o roteiro Em mais dias A gente poderia Fazer esse roteiro Em quinze dias Mas Eu acho que oito dias É uma medida boa Nós Cinco dias Com o Vitor Então A gente fazendo Em oito dias Realmente vai ser bem legal A gente Vai ter um tempo Para descansar Em alguns Por exemplo Nas missões A gente vai ficar Dois dias Então a gente vai poder Descansar bem Em Bento também Então a ideia Não é só De estar correndo Ok E também Dentro do ônibus A gente vai pegar Um ônibus Assim super confortável Para que as pessoas Possam descansar Quando vão estar Dentro do ônibus Então Não vai ser uma coisa Assim Tão Tão cansativa Porque o ônibus Muito bom E porque Hotéis muito bons Para poder descansar A gente vai colocar Muitas coisas assim De gastronomia Como eu falei Então eu estou vendo aqui Que pelo jeito Agora As lives Tem máximo De uma hora Então eu tenho Dezessete minutos Segundos Quinze segundos Quatorze segundos Para dar tchau Para vocês Para agradecer muito Vocês terem Participado